Pessoal, eu tava no evento ali, ó, tá vendo ali, ó, tava no evento ali e vim aqui por causa da bandeira ali, ó, e por causa dessa bandeira aqui eu descobri agora esse grupo aqui, tão fazendo 16 anos, Gaviões do Planalto, e o interessante é o seguinte, é um grupo de acampamento, eles tem essas barras aqui em cima dos carros, ó, tem os trailer, tem aqui já a van, e tem tudo que é jeito, e eu vou mostrar aqui pra vocês uma coisa, se eu não filmasse, você não acreditaria, mas eu vim de longe por causa dessa bandeirona linda aí, ó, dessa bandeirona, e eu vou mostrar outra coisa pra vocês aqui do outro lado, ó, olha, vamos vendo aí, ó, é uma van, um motorhome, né, motorhome lindo, tem a bicicletinha aqui atrás, ó, o gatinho atrás, e olha aqui, ó, ó, aqui ó, presidente de 2022, nosso Bolsonaro, olha aí, tudo que é lugar aqui tem a bandeira, ó, ó a bandeirona aí, ó, viu? Se não filmar, vocês não acreditariam, né, mas coloquem a bandeira no seu carro, coloquem a bandeira na janela da sua casa, vamos divulgar isso, vamos fazer um grande movimento, a bandeira do nosso Brasil, em tudo que é lugar, pra espantar toda avermelhada pra os confins da técnica, vamos pra lá, aqui no Brasil não.